E a gente começa o nosso programa da comunidade 11 horas e 3 minutos com notícias de polícia, é isso produção, é isso diretor, solta essa sirene, põe o dedo nessa sirene, segura o dedo nessa sirene, Ricardinho, até aparecer a polícia que a gente vai chamar agora, você que está do outro lado ligado com a gente, faz sua denúncia pelo nosso telefone 992 070090, você que está ligado com a gente, continua ligado com o nosso programa da comunidade com agora, que briga com você, que briga por você, luta por você, ou agora que está todos os dias entrando na sua casa querendo que sua vida tenha muito mais qualidade, querendo que a sua rua fique muito melhor, Você que está aí do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade, liga pra gente, 3307 3951 e 3307 3952, porque é pra reclamar, a gente reclama, o agora está aqui pra isso, o agora está feito, pra você que está aí do outro lado ligar pro nosso programa e participar do nosso agora. São 11 horas e 4 minutos, você que está ligado com a gente, deixa eu mandar um beijo pra você que está aí do outro lado acompanhando a gente pelo Facebook, e olha, notícia de hoje que eu vou trazer pra você é da mulher que queimou a adolescente de 14 anos, né diretor? É isso? Acompanha aí essa notícia, uma mulher, a mãe, está sendo procurada pela polícia por ter queimado a filha adolescente de 14 anos com uma colher quente, acredite, é destaque que a gente vai trazer pra você que está aí do outro lado agora na tela do programa. Minha avó Kim denunciou o caso no conselho tutelar da zona leste da capital, esse fato aconteceu em agosto do ano passado, mas a avó teria denunciado somente ontem, 20 de fevereiro. Segundo informações da polícia, a menina contou em depoimento que teria combinado com a mãe de que ela esquentasse a colher e colocasse nos seios, isso seria uma simpatia para que eles não crescessem. De acordo com o conselheiro tutelar, Hildo Almeida, ele disse que essas agressões vinham sendo praticadas desde quando a menina tinha apenas 7 anos de idade. Olha, a adolescente falou que desde os 7 anos de idade que ela agride essa adolescente, quando ela está proferindo as agressões físicas, não somente agressões físicas, mas psicológicas, ela fala que ela não deveria ter nascido, que ela deveria ter matado ela, que isso foi um erro e assim por diante. Também não só as agressões físicas que foram relatadas para a gente, que ela desde 7 anos de idade é espancada com fio elétrico, inclusive tem marcas no corpo dela, ela bate muito na cabeça dela com pedaços de madeira, bate, encosta a cabeça dela, empurrando na parede, batendo a cabeça dela, constantemente ela faz isso. O caso já está sendo investigado pela Delegacia Especializada em Proteção a Crimes contra a Criança e o Adolescente. A menina deve passar por um exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal e vai receber atendimento psicológico. A mãe está foragida. Eu volto com você ao estúdio. Está foragida porque sabe que está errada, está foragida porque sabe que cometeu um erro gravíssimo com essa criança. A menina hoje tem 14 anos e é agredida, violentada, violenta de violência, não é de outra coisa não, de violência. É agredida, tanto fisicamente quanto psicologicamente. Imagine você, uma mãe, virar para a filha e dizer, você devia ter morrido, eu não devia ter te parido. Isso é o tipo da mãe que meu pai diz, tem mulher que nasceu para ser mãe, tem mulher que nasceu só para parir. E parir até uma vaca vai parir, um cavalo vai parir, uma égua, né? Cavalo não parir. Uma égua vai parir, né? Qualquer animal lá do sexo feminino que vai parir, vai parir. Agora mulher, mulher que é mulher, que é mãe, não trata nenhum filho desse jeito. Nenhuma mulher trata, nenhuma mãe trata um filho desse jeito. Primeiro que a criança não tem culpa dela ter dado a coisa dela para lá. A criança não tem culpa disso. Aí a criança nasce porque ela não se preservou, não usou nenhum tipo de método contraceptivo. A criança nasce para ser maltratada, é uma pessoa que não tem nem coração. Imagina um coração de pedra. Nem coração de pedra essa mulher tem. Olha, tem outro destaque de polícia aqui, 11 horas e 7 minutos. Lá no Gilberto Mestrinho, um homem morreu depois de brigar com um amigo, amigo da onça, né? No momento da ação, eles estavam bebendo em um bar. Quem traz os destaques para a gente é Wanderlei Modesto. É mais um CPF cancelado. É mais um cidadão que vai ter que ajustar contas com Deus. Esse não paga mais conta. O crime aconteceu por volta de uma hora da madrugada de hoje. Rafael Silva de Oliveira, de 24 anos, foi morto pelo amigo de bebida, conhecido como Cofrinho. Segundo informações, os dois estavam bebendo em um bar, na Avenida Venezuela, no bairro Gilberto Mestrinho. Quando se desentenderam, um empurra daqui, um empurra dali, aí o Rafael caiu e bateu a cabeça. Morreu na hora. O SAMU foi acionado, mas não teve mais jeito. A polícia militar esteve no local e comprovou que o rapaz estava morto. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios e pelo pessoal da 14ª SICOM. As imagens são de Vinícius Modesto. A reportagem de Wanderlei Modesto, homem do sapato azul, voltou ao estúdio com você. Obrigada, Wanderlei Modesto. Olha só que brutalidade. Bebida exagerada dá nisso. Quando você bebe sem conta, você pode morrer sem honra. Você pode morrer lá, jogado no chão desse jeito. E outra, amigo de bar não é amigo. O amigo é aquele que te dá comida, é aquele que te leva para a igreja, é aquele que te traz coisas boas na vida. Qualquer pessoa que tira de ti não é amigo, não tem nem que andar por perto, tá? Não tem nem que comer na mesma mesa. Um outro destaque que eu vou trazer para você é um homem que foi executado a tiros. E a mulher dele foi atingida também. E foi na manhã de hoje, no Tarumã, dentro da casa dele. Os dois homens chegaram encapuzados e dispararam contra o homem que estava na cama. A mulher foi atingida, como eu disse para você. Quem conta os detalhes é meixa a piama. Pois é, foi isso mesmo. O crime foi por volta de 7 horas da manhã na rua Monte Oreb, esquina com rua Roxinol, no bairro Tarumã, zona oeste de Manaus. Os dois homens chegaram em um carro prata de modelo ainda não identificado e estacionaram aqui nesse ponto. Eles desceram encapuzados e caminharam até a casa da vítima. Chegando lá, eles arrombaram a janela e passaram a disparar várias vezes contra essas duas pessoas que ainda estavam deitadas na cama. O Raimundo Donato Pimentel, de 51 anos, levou três tiros que atingiram o peito da vítima. Ele morreu na hora. Já a esposa dele, a Maria José Fernandes, de 49, também levou três tiros que atingiram as pernas e a costela. Ela foi encaminhada para o hospital e pronto-socorro Delfina Aziz, aqui na Zona Norte. Mas, segundo informações, ela já foi encaminhada para o hospital Platão Araújo, na zona leste da capital. O quadro dela é considerado grave. Os policiais da vigésima Cicom estão aqui no local, realizando todos os procedimentos, junto com a perícia técnica e policiais da delegacia especializada em homicídios e sequestros. Segundo informações da sobrinha da vítima, ele foi preso em 2002 por roubo e 2009 por tráfico de drogas, mas que agora não mexia mais com esse tipo de crime. Ele era peixeiro e, segundo informações, já vinha sendo ameaçado. Quando a minha tia sai de lá, vocês vão saber de tudo, na verdade, porque ela vai abrir a boca. Ela vai abrir a boca, porque ela sabe. Por que ela sai? Ela sabe de muitas coisas. Então, ela vai abrir a boca, porque ela disse que ela reconheceu a voz e atiraram nela. Então, ela reconheceu um dos bandidos. Porque quando o ex entra aqui, a minha mãe falou que ela levou ela dentro do carro, né? A única coisa que ela falou, minha irmã, eu conheci uma voz. Eu dei de comer para ele, eu dei de beber para ele. Ele me atirou e falou que era para atirar só na minha perna e para matar um seio, que era o meu tio. Alguns moradores que estão aqui no local disseram que esse carro está, desde ontem, rondando aqui pelo local. Mas que hoje eles vieram para executar o crime. Até agora, ninguém foi preso. Mas a Delegacia de Homicídios e Sequestros já está investigando o caso. Eu volto com você ao estúdio. E aí, Chapiama, são 11 horas e 13 minutos. A sobrinha vira e diz, ela vai abrir a boca. Se ela abrir a boca, ela vai morrer. Ela vai sofrer outro atentado e vai morrer. Eu me lembro exatamente daquele cabeleireiro de um salão que fica ali no Vieira Alves, que foi executado dentro do salão. Todas as clientes lá fazendo a unha, todas as clientes sendo atendidas. E ele foi executado dentro do salão. Por quê? Porque ele era a única testemunha da morte da irmã dele. A irmã dele foi assassinada num ponto de ônibus. Ele estava no local no momento em que a irmã dele foi assassinada. E ele, para poder defender a honra da irmã e fazer com que os culpados pela morte dela fossem presos, testemunhava num processo que estava em tramitação na justiça. Foi executado por causa disso. Então, a tia vai falar depois de sair de lá? Não vai falar. São 11 horas e 13 minutos. Olha só o que eu vou trazer para você. Denúncia da comunidade. Porque o Agora está na luta contigo. Presta atenção. A gente está aqui na luta por você, com você. E enquanto você estiver reclamando, a gente reclama também. Porque a gente é igual carne de pescoço. A rua lá na Nossa Senhora de Fátima, no bairro São Jorge, está asfaltada. Ótimo, lindo, legal. Só que tem um bueiro sem tampa que está tirando a tranquilidade de quem mora ali pelas proximidades. Toda vez que chove, a rua alaga, transborda água que acaba entrando nas casas dessas pessoas. Água de esgoto, água suja, água de bueiro, imunda. O homem de sapato azul, Vanderlei Modesto, foi lá conferir e conta para a gente. A rua Nossa Senhora de Fátima é a principal rua da praça da Igreja de São Jorge. Aqui está a praça, muito bonita por sinal. Do lado esquerdo é a Igreja de São Jorge. E lhes apresento a rua Nossa Senhora de Fátima. Que até a semana passada, parecia uma tábua de pirulito. Era cheia de buraco para todo lado. Mas aí veio a equipe da Semife e consertou os buracos. Tapou os buracos. Olha que vista linda aqui, a gente pode ver o centro de Manaus ali, São Raimundo, Aparecida. E a rua, vamos dar a senda aqui, para você ter uma ideia. Tudo isso aqui, que tem asfalto novo, era buraco. Era a rua dos buracos. A rua mais esburacada do bairro de São Jorge. Só que esqueceram de fazer isso aqui, de capinar o mato. E também, de fazerem o serviço primordial. É um bueiro, que tem lá embaixo. Que toda vez que ele entope, toda vez que chove, São Pedro, manda chuva agora não. Porque toda vez que chove, ele alaga cinco casas. Gente, o começo da rua está bonito. Mas o final aqui, ou seja, quem começa por aqui, olha só a situação. E aqui tem um morador, fazendo o trabalho que era para o poder público fazer. Olha aqui, esse aqui é o tal bueiro. Que meu Deus do céu, quem passar aqui, pisar aqui, vai ter problema. Vai quebrar a perna. Aqui está o Jô, que mora aqui perto. Jô, me fala uma coisa, Jô. Quer dizer que toda vez que chove, entope esse bueiro. Mas esse bueiro aqui, não só ele, como todos os bueiros, né? Está tudo entupido aqui, o negócio é crítico. Inclusive aqui, já caiu até criança. Nós estamos precisando aqui de uma proteção aqui. Porque esse buraco aqui é horrível, viu? Não cai só como criança, como cai os adultos também. Principalmente à noite. Carro, tudo, entendeu? Isso aqui é uma vergonha, isso aqui, olha. Eu não sei, na cidade, em frente da delegacia, entendeu? Aqui é um fedor enorme, não tem quem aguenta. Aqui tem uma loja, aqui, olha. Está fechada, porque não pode abrir, porque é quase um fedor. Entendeu? Tem cara a loja? Fechada. A solada de coisa, quando chove, faz um fedor. É um cheiro enorme aí. Já caiu criança, já caiu carro aí já. A situação aqui, não é só de pedestre, não. Não é só dos moradores. É também de quem passa de carro por aqui. Bem aqui, olha. Fica a oficina. A oficina mecânica aqui, de lanternagem e pintura. E esse carro aqui, presta atenção. Esse carro que está aqui, olha. O chofé dele, não quer gravar a entrevista, mas esse carro caiu aí dentro. Caiu aqui dentro. E a gente vai conversar aqui com o proprietário da oficina, que é quem ajeita a situação aqui. Rapaz, às vezes cai mesmo. Cai e a gente tem que fazer a manutenção dos veículos que, às vezes, danifica aí, roda. Suspensão, às vezes fica difícil, o acidente acontece. Olha só, gente. Aqui a oficina, olha aqui, olha. Gosta aqui, Vinícius. Está alagado aqui, mas sabe por quê? Porque o bueiro lá, quando entope, a água vem toda para cá. Aí vem rato, vem mucura, vem lacral, vem animal peçonhento. E a situação aqui é difícil, é complicada. Os moradores aí que têm que fazer o serviço. A nossa senhora de Fátima, daqui para cima, dali para cima, está boa. Mas aqui embaixo, como é que está a nossa senhora de Fátima aqui embaixo? Está assim ou está assim? Está assim, né? Está para baixo. Então, gente, situação difícil. A gente está mostrando aí, chamando a atenção do poder público, para que venha fazer essa situação. Olha aqui, o que está faltando aqui? É só colocar aqui uma tampa. Traz uma tampa aqui e coloca aqui e pronto, porque já caiu criança aqui. Situação difícil. As imagens são de Vinícius Modesto. Reportagem de Vanderlei Modesto, homem do Sapato Azul, para o programa Agora. Por que que faz o trabalho pela metade? Me digam. Me diz aí o pessoal que está morando aí no bairro Nossa Senhora de Fátima, não é isso? Nossa Senhora de Fátima. Por que que faz o trabalho pela metade? Já está com a máquina lá, está fazendo o asfalto. Por que que não termina? Rua Nossa Senhora de Fátima, do bairro do São Jorge. Por que não termina tudo? Não faz a calçada direitinho? Não coloca a tampa no bueiro direitinho? Por que que deixa um bueiro nessas condições, aberto, desse jeito, para que caia uma pessoa aí dentro, não só o lixo? O lixo é o de menos. Pode passar uma criança aí, pode engatar a perna da criança aí dentro. Olha só, olha só que prejuízo, que trabalheira. Não chegou nota até o presente momento da Secretaria Municipal de Infraestrutura. A gente não sabe qual vai ser a providência que a Semif vai tomar. Mas eu fico indignada com o trabalho feito pela metade, com o serviço feito pela metade. Está asfaltando? Faz o serviço completo, arruma uma tampa para o bueiro e deixa o bueiro tampado. Tampa o bueiro? Porque não pode a gente acompanhar aqui um monte de bueiros destampados pela cidade com tragédias acontecendo e tragédias sendo anunciadas de crianças, de pessoas caindo em bueiro, como nós já trouxemos várias vezes aqui no nosso programa da comunidade. É para acabar isso, viu? Quando é que a gente vai ter uma infraestrutura mesmo 100%? Sempre é 50%, sempre é 40%. Não dá para ser desse jeito. 11 horas e 20 minutos? Mais de 18 toneladas de pescado, de carne, de animais silvestres, foram apreendidas em uma operação do Ibama realizada em seis municípios do Amazonas. Carne proibida, ilegal, gente matando bicho fora de época, matando bicho que não pode matar. O ser humano é destrutivo, é terrível, o ser humano acaba com tudo. Bruno Fonseca, conta os detalhes. É isso mesmo, mais de 18 toneladas de pescado e carne de animais silvestres foram apreendidas durante uma operação realizada em seis municípios no interior do estado. Durante a ação iniciada no dia 11, foram apreendidos ainda 5,4 mil litros de gasolina e quase 57 metros cúbicos de madeira. Os dados foram divulgados pelo Ibama. Os agentes realizaram fiscalizações nas cidades de Atalaia do Norte, Tabatinga, Benjamin Constant, São Paulo de Olivença, Amaturá e Santo Antônio do Içá. Parte do pescado apreendido era comercializado em feiras, apesar de algumas espécies estarem no período do defeso ou estavam armazenadas juntamente com carnes podres que eram usadas como isca. Algumas espécies de peixes são exportadas para países como Colômbia e Peru, o que pode caracterizar fraude fiscal. Já o combustível apreendido na operação era armazenado de maneira irregular ou vendido ilegalmente. Todo material de origem animal apreendido foi doado para instituições de caridade. A gasolina foi concedida à Polícia Federal que apoiou a operação. Eu volto com você no estúdio. 11 horas e 21 minutos. Ainda bem que tudo foi distribuído para instituições de caridade. O que prestava, o que não prestava, infelizmente, vai ser jogado fora. Vamos lá que o Emerson Santos traz recadinho para a gente no nosso Minuto Oferta. Oi, Márcia! Muito bom dia! Eu estou diretamente, sabe de onde? Do shopping da maquiagem, essa loja maravilhosa, onde você compra maquiagem, tudo aquilo que você precisa. Você de salão de beleza, você de mercearia, você que compra em bastante quantidade de produtos de beleza, você sabe que o menor preço é aqui, não é isso, Alê? Sim! Não é, Alê! Tudo bem? Sim! Qual é o seu nome? Meu nome é Júlia. Seu nome é Júlia! Você não é a filha da Alê, não é isso? Não. É o quê? A filha da Samanta. A filha da Samanta! Tudo bom! Que é a tua sobrinha, né? É minha prima. Ah, é tua prima! Minha prima. O dia certo, o dia certo. E aí, como é que está, Emerson? Estou ótimo! Minha amiga, que loja é essa? É maravilhosa. Falar de tudo que essa loja tem. Gente, aqui a gente vende de tudo. A gente tem cosméticos, a gente tem maquiagem, a gente tem de um tudo para você correr aqui e economizar, porque o shopping da maquiagem é a beleza com a economia. E também nós temos maquiagem para o carnaval também. Muito glitter, muito brilho. Nós temos sim, tem muito glitter, tem glitter a partir de R$ 2,50, meu povo. Onde tu encontra? Só aqui na loja. Lembrando que temos três lojas aqui na cidade, duas no centro e essa aqui na Dona Leste. Então, pronto! Agora vem comigo, Alê! Olha, gente, a Bruna está aqui! Olha a Bruna! Tudo bem, Bruna? Tudo bem! A Bruna é colaboradora aqui do shopping da maquiagem. Hoje é o seguinte, presta atenção, você que é telespectador do programa da comunidade, você que compra aqui nessa loja, você que quer ganhar três kits para você cuidar do seu cabelo, olha esses kits maravilhosos, você vai mandar uma mensagem de texto ou um WhatsApp para o 981-21-8672. 11 horas e 23 minutos, travou ali, vamos lá voltar para mim aqui. Travou, daqui a pouco a gente volta com o Emerson Santos, que está lá no shopping da maquiagem para trazer os destaques ali de oferta, economia, que a gente gosta mesmo, é de economia, viu? Falou em economia, falou em Emerson Santos, que sempre traz, que sempre traz ali os recados. Diz para mim o que é que vem que eu não faço, estou esperando! Paulo Cleveson Gonçalves Damasceno, de 25 anos, foi preso, suspeito de ser o autor do latrocínio de Silas de Jesus da Silva. Foi na madrugada de ontem e aconteceu no centro da cidade. Quem traz os detalhes é Meixa Piama. Foi apresentado na manhã de hoje aqui na Delegacia Geral, no bairro do Dom Pedro, zona centro-oeste de Manaus, o Paulo Cleveson Gonçalves, de 25 anos. Ele é suspeito do latrocínio do Silas de Jesus, de 32. O crime aconteceu na manhã de ontem, e lá na Rua 24 de Maio, no centro de Manaus, ele teria dado três facadas na vítima que morreu ali no local. Nesse vídeo das câmeras de segurança ali da Rua 24 de Maio, flagrou o exato momento em que o suspeito atinge a vítima com três facadas, sem nenhuma chance de defesa. Nós conversamos com o delegado Demetrios Queiroz, que participou da prisão desse suspeito, e disse que ele já responde a quatro processos e que ele não era para estar em sociedade. O autor, Paulo Cleveson, ele já responde por roubo majorado, um furto qualificado, um furto simples e por tráfico de drogas. Pelas nossas leis frágeis, por decisões judiciais temerárias, aconteceu isso. Não era para estar solto, por isso que aconteceu isso. Ele é uma pessoa muito fria. Eu perguntei, você matou e voltou para o local do crime? Ele é... Eu pensei que não ia dar em nada, o pessoal falou que eu tinha matado ele, mas eu não acreditei, não. Eu disse, pô, deu três facadas no cara, tu achou que matou? É, voltei para lá porque eu fico por lá. O que é que tu faz lá? Ele disse, eu faço o corre, vendendo droga. Segundo o delegado de polícia, uma mulher também teria participado do crime. Ela teria passado todas as informações de que a vítima estaria com uma grande quantidade em dinheiro em um bar em frente a uma boate ali na rua Lobo da Almada. Agora, as investigações vão seguir para tentar capturar essa mulher. daqui, o suspeito segue para o cintro de detenção provisória masculino na BR-174. Eu volto com você ao estúdio. Não adianta ficar se balançando nervoso, não. Não adianta ficar se balançando, não. É isso que tem que mudar na nossa legislação. Olha um homem como esse, com todo o histórico policial, com toda uma ficha criminal, um homem de alta periculosidade, que não dá valor nenhum para a vida humana, aí passa uma vítima dele, ele esfaqueia o homem e é um latrocínio. Ele estava tentando roubar. Meteu uma outra facada na costa do homem. Lá vai o homem correndo. Você acompanha aí. Esse que está lá na frente é o homem que foi atingido. Olha o sangue nas costas. Ele sai correndo, corre até onde ele consegue e cai lá no meio da rua, lá na frente. Olha lá. Ele vai cair agora. Você acompanha na imagem. Acompanha na imagem. Olha lá ele. Perdeu a força ali. Perdeu a força e caiu. Se jogou no chão, não aguentou mais. Então a gente está vendo ali uma situação deplorável, um homem frio, um homem que não dá valor para a vida humana. E mais, detalhe, Ivan, acabou de me lembrar. Quem deu a fita foi uma mulher, uma garota de programa, uma prostituta, que acabou entregando ali o homem dizendo que ele está com dinheiro. Junto com esse aqui, envolvida também no latrocínio, porque se você acha que não foi porque você estava segurando a arma, que você também não vai ser coautor num crime desse, e olha a faca, uma faca daquela de cortar carne, de cozinha, quer dizer, o cara vai para a rua já pensando em fazer a maldade. E traficante, traficava. O doutor Demetro disse, eu fazia ali ponto de venda de tráfico de drogas. E ele estava solto. aí eu digo para você que está aí do outro lado. Aí eu digo para você que está aí do outro lado. Digo para você também que está aí do outro lado. A polícia é uma guerreira. Polícia civil, polícia militar é uma guerreira. Porque eu vou falar uma coisa para você, como eu ia ficar arrasada, é o policial civil ou o policial militar prender a mesma pessoa várias vezes, porque... Prenderam quando? Ontem à tarde e ele já tinha sido preso e respondia por outros crimes. E a polícia está dizendo, já é um velho conhecido da polícia civil porque a gente está aqui é para isso. A gente está aqui é para enxugar gelo. A gente está aqui é para enxugar o gelo. Enquanto não mudar a nossa legislação e entender que não adianta jogar presidiário na rua se ele não está corrigido, não adianta ficar concedendo liberdade. Não adianta ficar concedendo liberdade para o indivíduo que se você submeter uma perícia técnica, uma perícia psiquiátrica, aquele indivíduo é frio, aquele indivíduo não tem nenhum resquício de empatia, de se preocupar com o próximo, de se preocupar com o outro. Se o indivíduo tem essas características, você vai dar liberdade para ele? Você vai colocar o cara para poder ir para a sociedade para ficar matando as pessoas? Eu sou contra isso! O indivíduo precisa ficar na cadeia a vida inteira porque ele não vai se recuperar e acabou. 11 horas e 29 minutos, a gente vai trazer agora uma quadrilha presa por tráfico de drogas e um menor que foi apreendido por tráfico de drogas também. Quem acompanhou isso foi Meisha Piano e traz os detalhes para a gente na tela. 11h29. Pois é, os policiais da 14ª CICOM receberam uma denúncia anônima onde informava que na rua a casearina no bairro Amazonino Mendes mais famoso como mutirão havia um ponto de venda de drogas. Os policiais imediatamente foram até o local. Chegando lá a equipe montou uma campana para realmente descobrir se a denúncia era verdadeira. Horas depois eles constataram que lá na casa que está em construção é um ponto de venda de drogas. O bando foi preso e o menor apreendido e com eles a polícia encontrou 94 kits de cocaína 72 trouxinhas de maconha 8 porções de cocaína além de uma balança de precisão e materiais para embalar o entorpecente. Os maiores foram encaminhados para a delegacia onde foram autuados por tráfico de drogas. Já o adolescente de 17 anos foi encaminhado para a delegacia especializada em apuração de atos infracionais. Agora eles estão à disposição da justiça. Eu volto com você ao estúdio. Espero que fique só à disposição da justiça e não à disposição da sociedade porque é uma tristeza daqui a pouco está o pessoal solto e a polícia prendendo de novo. É para acabar. 11h30 olha aí todo mundo envolvido com tráfico de drogas. Aí eu te pergunto se eles forem liberados eles vão sair do tráfico de drogas ou eles vão continuar traficando? Vão continuar traficando. Eles não vão mudar de vida eles não vão virar vendedor de sapato não vão virar vendedor de eletrodomésticos não vão fazer isso. Não vão porque não existe nada que entre na consciência deles a não ser que eles queiram. Enquanto eles não quiserem isso eles vão continuar maltratando as pessoas de bem na sociedade. Olha só essa história que eu vou trazer para você. A manicure Nereide Almeida dos Santos não, não é? A manicure Nereide Almeida dos Santos de 48 anos foi presa em flagrante na tarde de ontem. O que ela estava fazendo? Fazendo a unha de alguém estava fazendo a manicure de alguém ela foi presa porque ela tirou o bife de alguém não, ela estava vendendo droga pela janela da casa dela. Gabriela Moreno conta os detalhes. É isso mesmo a prisão da manicure Nereide Almeida dos Santos de 48 anos foi na tarde desta quarta-feira ela foi presa na própria casa na rua franciscamente bairro Cidade Nova A polícia chegou até a manicure por meio de uma denúncia via WhatsApp que informou que ela comercializava drogas por uma das janelas da própria casa Segundo a polícia ela recebia a droga embalava e revendia para usuários da região Com ela foram encontrados 15 trouxinhas de pasta base de cocaína Nereide foi autuada em flagrante por tráfico de drogas Volto com vocês os estudos Obrigada da Meisha Piyama sabe o que é pior? aí a gente tem informações que o filho quem que eu falei? Ô Meisha Piyama Gabriela Moreno desculpa que é o espírito do gago que é o espírito do gago que é o espírito do gago da memória da visão porque pelo amor de Deus você não está nem chegando Gabriela Moreno traz os destaques para a gente dessa mulher que era manicure e também era infelizmente traficante de drogas e aí o filho aí todo mundo acha que o filho é envolvido e que a mãe se envolve não filho não tem nada a ver com isso filho é inocente a mulher deixou o filho para poder cuidar da vida e aí a mulher agora está presa por tráfico de drogas estava conversando sobre isso não existe situação ruim que tire sua virtude se você nasceu para ser certo se você escolheu ser certo porque é uma escolha uma questão de escolha você não vai deixar de fazer coisa certa por nada desse mundo e muito menos vai enveredar pelo mundo do crime porque está desempregado ou porque não conseguiu desenvolver uma profissão que lhe dê dinheiro você vai se virar vai arrumar emprego de um lado vai arrumar emprego do outro vai fazer bico mas não vai enveredar pelo mundo do crime que infelizmente quando se envereda pelo mundo do crime não foi por escolha aliás foi você escolheu o mundo do crime não foi por falta de opção você teve a opção de se envolver no mundo do crime infelizmente liga para a gente 3307-3951 e 3307-3952 para fazer a sua denúncia não se esqueça de mandar também a sua mensagem pelo nosso whatsapp 992-07-0090 que a gente está aqui esperando pela sua ligação olha só o governo do estado vai realizar este ano um concurso público para a contratação de agentes penitenciários atenção quem está sem trabalhar a oportunidade é essa tem que fazer o sacrifício para estudar a medida foi anunciada em reunião fechada na assembleia legislativa a reunião entre os parlamentares e o secretário de administração penitenciária do amazonas marcos vinícius oliveira de almeida aconteceu a portas fechadas a deputada alessandra campelo é contra a forma em que hoje a humanizare administra as unidades prisionais do estado e chegou a chamar de corrupção a forma como a gestão é conduzida eu pelo menos durante quatro anos aqui denunciei fortemente essa corrupção que a gente vê aí dentro do sistema prisional do estado e o meu objetivo e acho que da maioria dos colegas é a gente poder influenciar ou questionar e opinar na elaboração disso como fiscais do povo a deputada defende um processo licitatório para dar oportunidades a outras empresas há erros contratuais há erros no projeto básico há contratos que foram renovados continuamente sem que houvesse correções e por isso essa urgência em fazer um processo licitatório o deputado Wilker Barreto pediu uma análise do tribunal de contas de todos os contratos penitenciários firmados com a humanizare para saber os motivos as razões que levaram a decretar o estado de emergência com pregões em andamentos o segundo questionamento é por que que nós vamos contratar a FGV se o projeto da FGV for gratuito for uma doação para o povo do Amazonas ótimo se não for o porquê qual é o custo e por que que nós não podemos contar com o suporte da UEAR o secretário de administração penitenciária anunciou após a reunião com os parlamentares um concurso público que deve diminuir em parte os problemas na administração das unidades prisionais segundo o secretário esse concurso público deve ser realizado ainda este ano primeiro um plano de cargos e salários isso é necessário ser feito antes do próprio concurso a gente deve estar encaminhando nos próximos dias para o governo para que ele encaminhe isso à assembleia e que seja feito um trabalho ao longo desse ano feito isso daí aí sim a gente estarta os processos de contratação de concurso público e contratação para os poucos e fazendo essa transição para que realmente o sistema prisional venha para a mão do Estado o deputado Cabo Maciel presidente da comissão de segurança da casa é quem vai fiscalizar as mudanças prometidas para este primeiro semestre eu solicitei a presença do secretário da CEAP o coronel Marcos Vinicius para que ele pudesse vir a esta casa prestar aos deputados todos os esclarecimentos e tirar todas as dúvidas referentes aos contratos e aos serviços prestados pela empresa humanizária o ideal é que a nossa cadeia fosse toda aquela cadeia cibernética sei lá como é que diz o nome quem tiver em casa que me ajude por favor que não tivesse pessoa nenhuma em contato com o preso sabe assim aqueles robôzinhos que tem no Japão que já estão até dando notícia claro que jornalista nunca vai ser substituído porque é o ser pensante que tem consciência e nunca vai ser substituído por um robô mas no Japão já existe robô dando notícia era bom que fosse todo mundo robô lidando na nossa cadeia porque daí ninguém ia ser corrompido ameaçado de morte porque aí tem preso que vira com a gente e fala olha se tu não deixar passar minha mulher que vai entrar aí eu vou mandar pegar tua mulher lá fora vou mandar pegar teus filhos mandar pegar teus parentes sei lá quem fica ameaçando o coitado do agente penitenciário é uma profissão triste eu admiro o agente penitenciário que está dentro da cadeia porque imagina o clima que deve ser lá dentro o agente penitenciário lutar todo dia para poder ir para o trabalho e ter que conviver com as piores pessoas infelizmente dá para ser uma pessoa melhor? se quiser se não quiser vai continuar sendo ruim vai continuar sendo pior tem mais uma dica importante para você que tem do outro lado para você que tem abono salarial para receber o Valdir Adriano tem algumas informações importantes para você é isso mesmo Márcio abono salarial PIS-PASEP já começou a ser pago a partir desta quinta-feira e os trabalhadores aí da área privada já podem consultar nas agências da Caixa Econômica Federal se tem direito aí ao PIS esse abono é referente ao ano de 2017 é preciso para receber esse abono salarial que o trabalhador tenha aí pelo menos 5 anos de carteira assinada e também tenha trabalhado em 2017 em até 30 dias essa consulta deve ser feita em agências da Caixa Econômica Federal ou também através do site e o número do Linha Direta que aparece no seu vídeo da Caixa Econômica Federal no caso dos servidores públicos esse abono o PASEP está sendo pago nas agências do Banco do Brasil assim como na Caixa o Banco do Brasil também disponibiliza todo esse sistema através do site e também através do Linha Direta então não perde a oportunidade porque a Caixa Econômica informou que esse ano de 2019 estão sendo disponibilizados aí cerca de 2 bilhões e 700 milhões de reais para cerca de 3 milhões e 700 mil trabalhadores contribuintes aí correntistas da Caixa Econômica Federal não perde a sua oportunidade e vai consultar logo o seu nome para ver se não vai deixar passar batido aí um troco que pode cair aí no seu bolso eu volto com você ao estúdio obrigada Valdir Adriano Valdir Adriano vai deixar passar batido um troco que pode cair no seu bolso é um salário não, não sei quanto é o abono quanto é o valor do abono diretor 11 horas e 39 minutos é um salário mínimo é um trocão viu meu filho olha o tamanho do troco é um troco enorme vamos embora para a polícia de novo vamos lá solta essa sirene aí Ricardo policiais do 19º Distrito Integrado de Polícia cumpriram o mandado de prisão preventiva em nome de Yuri Vale de Lima 21 anos a gente vai trazer daqui a pouquinho para você que está aí do outro lado e o Luiz Fernando também de 19 eles são suspeitos de praticar roubos na zona rural de Manaus daqui a pouco a gente vai trazer esse destaque para você que está aí do outro lado acompanhando o programa fica esperando aí mas agora a gente vai aprender hã? diz aí diretor não? vem cá Clayson vamos lá 11 horas e 40 minutos o Clayson vai ensinar para a gente a fazer bolinho Clayson já fez maldade comigo gente a pessoa já fez essa maldade não tinha por que fazer essa maldade agora já está decorado o negócio aqui está decorado ganache e brigadeiro ninguém vai comer isso hoje não viu? é mentira vamos comer sim a gente vai aprender a fazer bolo de cenoura primeiro né? vamos lá não a gente vai fazer agora não é só para explicar o que o pessoal precisa pegar lá para anotar e pegar as receitas os itens das receitas os ingredientes então você vai precisar aí de 125 gramas de cenoura 125 gramas de açúcar dois ovos vai precisar também de 75 ml de um óleo mais saudável você pode usar óleo de canola girassol é saudável? girassol também é saudável e essa receita vai ficar bem leve e você vai usar vai fazer um ganache ou um brigadeiro para decorar esse bolinho de cenoura que é uma sobremesa maravilhosa aí para o seu dia a dia e você vai gostar muito ela é muito saborosa nada de comer o brigadeiro de colher antes de terminar a sobremesa e colocar ali dentro do bolinho por favor tá? daqui a pouco a gente vai aprender a fazer essa receita e lembrando você que tem do outro lado que tem dois vale refeição vale comida vale almoço ou café da manhã lá no Aroma Café Lounge liga para a gente 3307-3950 a gente vai para o rápido intervalo daqui a pouco a gente está de volta Música 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 Música